Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na, na-na-na-na Ainda bem que você vive comigo Porque se não, como seria esta vida? Sei lá, sei lá Nos dias frios em que nós estamos juntos Nos abraçamos sob o nosso conforto De amar, de amar Se a dor estuda fica mais fácil Seu rosto silencia e faz parar As flores que me mandam são fato Do nosso cuidado entregar Meus beijos sem os céus não dariam Os dias chegariam sem paixão Meu corpo sem os céus uma parte Seria o acaso e não o sorte Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Ainda bem que você vive comigo Porque se não, como seria esta vida? Sei lá, sei lá Se adores tudo fica mais fácil Seu rosto silencia e faz parar As flores que me manda são fato Do nosso cuidado e entrega Meus beijos sem os seus não dariam Os dias chegariam sem paixão Meu corpo sem os seus uma parte Seria um acaso e não um sorte Neste mundo de tantos anos Entre tantos outros Que sorte a nossa, hein? Entre tantas paixões Este encontro nós dois é esse amor Entre tantos outros, entre tantos anos Que sorte a nossa, hein? Entre tantas paixões Este encontro nós dois é esse amor Entre tantas paixões Este encontro nós dois é esse amor